O ritual mudou a sua vida, né? Mudou, mudou, mudou muito. Mudou no sentido, assim, principalmente para não reclamar, para não ficar de mau humor, resmungando, quando você não consegue uma coisa, você gostaria muito. Eu estava esperando. Tanto faz ser profissional, afetivo, no caso da saúde, eu aprendi como está na palavra que fala assim, que a gente tem que dar graças a Deus. Nos momentos bons, eles não são tão bons também, porque senão, o que adianta? Você só está feliz, porque está dando tudo certo. Você vai ser, ai, bom, a minha fé. Aí quando você não dá, você fala, não tenho mais fé. Não, tem que continuar achando que tem um propósito para aquilo. A dor, o sofrimento, de repente, o desemprego até, o aguentar, você fica um tempo desempregado. Tudo tem um propósito para amadurecer, para pensar, para você refletir. É assim que as pessoas deveriam enxergar as dificuldades. Isso que eu aprendi dessa maneira, com a fé. Entendeu? É assim que eu vou ligar, né?